Música Baião de dois, galinhada, alguns dos pratos nesta cozinha de culinária nordestina. Sal por aqui é importante, mas os temperos fazem muita diferença. Caldo de galinha, caldo de carne, pimenta, pimenta preta, aí eu boto cebola, alho, pimenta do cheiro, pimenta dentro de moça. O problema é que os temperos industrializados têm muito sódio. Nós já fizemos quatro acordos de vários tipos de alimentos, três acordos já foram cumpridos as suas metas em todas as suas etapas e com isso, nessa parceria o Ministério da Saúde conseguiu reduzir 14,9 mil toneladas de sódio nos últimos anos. Então, diminuindo aos poucos o sódio em alimentos processados. No entanto, a gente recomenda bastante que a população prefira na sua alimentação os alimentos in natura e minimamente processados. O que é isso? Arroz, feijão, frutas, carne, ovos, aqueles alimentos que a gente está tradicionalmente acostumado, que são das nossas mães, das nossas avós. Em médio e longo prazo, o consumo excessivo de sal vai, de fato, trazer uma doença chamada hipertensão arterial crônica, estabelecida. E a pressão arterial crônica, ela vai trazer danos a longo prazo para o corpo. Para a chefe de cozinha, Rafaela Jardim, não é fácil trabalhar com a culinária nordestina com essas restrições de temperos e sal. Mas ela faz o possível. Com certeza. É bem difícil. Aqui eu uso bastante sal. Às vezes, quando eu vou fazer retirada de estoque, a pessoa que controla o estoque até fala, poxa, vai tirar mais sal hoje, porque eu tenho que fazer carne de sol. Eu uso muito, muito sal mesmo. Quando a gente vê a clientela satisfeita, dá para saber que ninguém por aqui errou a mão na cozinha. Só que a gente descobre também que já tem consumidor acostumado a deixar o sódio de lado. Sem sal, eu prefiro sem sal. Não gosto de sal. Eu não gosto de sal. E é assim que se pode evitar males como a hipertensão e problemas renais graves. Matulo, o repórter Justiça, veio também a um laboratório de nutrição. Aqui são testadas novas receitas, mais nutritivas e saudáveis. A Raquel Botelho é doutora em nutrição, professora da Universidade de Brasília, e participa desde 2011 do trabalho para a redução do sódio nos alimentos. Ela explica que, embora existam diversos tipos de sal no mercado, só o light possui menor quantidade de sódio. Aqui é o sal de cozinha comum, que é o nosso clorito de sódio, que é o que as pessoas compram e cozinham em casa, os restaurantes. E esse aqui é conhecido como sal light. Em termos de aparência, você não vê diferença, mas ele tem 50% menos de sódio. O sódio é trocado por um outro mineral, que é o potássio, que também dá um sabor salgado, um pouquinho menos intenso, mas seria interessante para a redução de sódio. Só que a gente sempre alerta. Não adianta comprar um produto que é mais caro no mercado, porque ele tem um diferencial, e a pessoa usar o dobro do que ela usaria se fosse usar o sal comum. Então, muitas vezes a gente acaba não recomendando a compra do sal light, e sim a redução do sal comum de cozinha, porque ele é mais barato e eu teria um impacto, às vezes, mais interessante na alimentação. Mas e os outros, como o sal rosa? Não resolve para a redução de sódio, né? Aqui também são desenvolvidas alternativas. Uma delas é usar ervas para reduzir a quantidade de sal. É eu pegar uma parte, vamos pôr, de sal, que eu queira fazer, como se fosse uma colher dessa, e misturar com partes iguais, em termos de tamanho, né, da mesma colher, de ervas. Então, eu posso pegar um orégano, posso pegar um angelicão, posso pegar um tomilho, ou posso pegar outros, um alecrim, e fazer três partes dessas ervas para uma parte de sal. E aí eu teria uma mistura de ervas já com sal, né? Então, a gente recomenda que a gente mude um pouco as ervas, porque cada tipo de produto vai precisar de uma erva diferente, e também para tudo não ficar com o mesmo gosto. A gente vai ter um quarto do que você usaria se fosse usar só sal, né? Então, hoje a recomendação dia da população para a população brasileira é de uma colher de chá, que dá cinco gramas de sal por dia. Então, se você começa a usar muito dessas misturas, você está reduzindo a um quarto, a um quarto da colher, né, durante o dia. Então, tem uma redução expressiva, principalmente porque hoje a população brasileira está consumindo triplo de sal do que é recomendado. E o sabor altera? A nutricionista explica que se for reduzido até 30% do sal, de forma gradativa, as pessoas não sentem. Então, se você comer e achar algo salgado, é um sinal de perigo. A dica que a gente dá para restaurantes, você vai comer no self-service, né? Ah, hoje resolvi comer no self-service perto do meu trabalho. Se você achou a comida salgada no primeiro dia que você foi, alerta. Isso provavelmente está com mais sal do que a comida que você está acostumado a comer, e não voltaria. Por quê? Porque a nossa língua, ela se adapta muito fácil. Em duas semanas, você já achou aquela comida normal, não está mais salgada para você, e você já passa a achar que aquela quantidade de sal que está naquela comida é o normal. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.